Alexandre XR300 Hoje vou mostrar como chegar na piscina de Ricardo Brennan A CIDADE NO BRASIL Segura A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Aqui tem um restaurante Bem baratinho por sinal Só que não né Tem um amplo estacionamento Ali é a entrada Entrada para visitar aqui os castelos Eu já vim aqui outra vez E hoje eu vim só para mostrar o caminho As fotos do lugar tem na internet No Google Maps O lugar é fantástico 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 O lugar é fantástico